E aí galera, Diego aqui pra mais um vídeo e dessa vez, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, porque agora é a hora do salve que vocês tanto gostam, que vocês tanto merecem, então sem mais relações, simbora! Manuela, Francisco, Arthur, Desafios TV, Miguel, Frota, Bion, Yuri, Veria, Lucas Eduardo, João Vitor, Davi, Iago Oliveira, Ana Paula, Paulo Victor Gomes, Vinícius, Irlandel, Luca, José, Rosana, João Lucas, João Otávio, Lídia, João Pedro Santos, Aline, Anderson Felipe, Pedro Guilherme, Ivan, Vini Prey, Kalel, Cida Silva, Victor G3 e Elisabeth! Galera, quer saber como ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo e sem mais relações, vamos embora, pra hora do vídeo! Caramba, quanta fruta pra comer hoje, mas eu tô meio cansado de comer fruta, galera, é só fruta, 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 eu quero comer uma pizza hoje, eu não sei, eu tô meio... Ah, eu vou ter que falar a verdade pra vocês, eu tô fazendo um regime, que eu tô comendo, ultimamente eu tenho extrapolado muito nesse final de ano, é pernil, é chester, é coisa pra caramba, então eu preciso comer mesmo essas frutas, então vamos... Mas o que que é isso? Não é possível, não é possível, tava demorando! Meu Deus, quem tá quebrando minhas coisas? Ah, não, não! Que? Que? Crone! Corre, Slip, corre, Slip! Crone! Calma! A coisa tá feia... Não, para de quebrar! Por que vocês estão quebrando meu vidro? Ah, não, 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 isso é vingança! Quebra tudo! Não, 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 porque vocês estão quebrando meu vidro? É porque tá muito calor! Não! Não, 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 não! Para aí, para aí, me dá uma pouco de fruto, obrigado! Não, para de quebrar, meuzinho! Tô brincando, é uma brincadeira, Ian! Tá bom! Tá bom, tá bom! Ah, rapaz, rapaziada... Tá bom então? Não, não tá bom, não, não tá bom, tá péssimo! Por que que vocês quebraram meu vidro? Agora eu vou de noite, tá calor! E de noite, enche de mosquito! Devolve minhas frutas! Ai, eu vou beber uma uva! Corre, eu peguei a fruteira! Ó, eu não tô afim de papo hoje, o que que vocês querem? O que que vocês querem? Eu tava afim de brincar, Ian! Uma coisa que, sei lá, tem muito tempo que a gente não brinca, sabe? Aqui, ó, vamos brincar, ó! Quem dá o... Ai, para de bater, vem esse... Tá, vai, vamos brincar do quê? O que que vocês querem fazer? Calma aí, calma aí! Tio milhé, tio milhé aí então, ó! Ó, vai lá fora que eu vou fazer uma brincadeira, que eu fosse tão cesto, entendeu? Fica aí! Ai, meu Deus do céu, quer ver? Ai, o que será que é dessa vez, Ian? Não sei, ó, acho que ele vai... O que que será o Netflix? Dá pra entender? Slip! Calma! Vai, Slip Jogos! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Cê... Ó, eu acho que ele merece o troféu joinha de... Não, deu errado! Vê... Eu tô... Ah, deixa quieto, vai! O que que tem de bom pra vocês contarem pra mim? Ai, ai, então tá! Já que não tem como a gente brincar, porque o Slip não quer brincar, eu vou te contar uma coisa muito legal que eu fiquei sabendo ontem com o Slip, O que que foi? O que que vocês fizeram? Bom, parece que galinhas do futuro agora a gente já tem aqui no nosso mundo. Hã? Galinha do futuro? Como assim galinha do futuro? É, uma galinha super diferente que parece quase um robô, sabe? Hum... Que ideia é essa, mano? É verdade. Só que, Iago, a gente também pode tentar fazer, se a gente quiser, um zumbi do futuro! Zumbi do... Como assim fazer um zumbi do futuro? Mas como é que você faz um negócio do futuro, meu? Ah, não, vocês estão bebendo alguma coisa, não é possível. Iago, olha, eu não sei... Não é possível falar. Eu não sei te explicar direitinho, não, porque quem sabe mesmo, na verdade, é o nosso amigo, o senhor Slip, mas é o seguinte, pra gente... Eita, que tá chovendo. Ai, 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 ai. É, que que ele tá aprontando aqui, será? Ah, eu não sei, eu acho que ele... Ele dormiu em pé, dormiu em pé, sacado. É, que um pedaço de fruta agarrado no meu dente, tá doendo. É, um pedaço de fruta agarrado no dente, é, rapaz, você tá doido, vai. Tá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Calma, calma, calma. Olha pra trás, olha pra cá. Ai! Meu Deus! Eu tenho um capacete do futuro. Meu Deus, pega ele na cima! Pega ele, pega ele! Pega ele! Ai, vai, 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 seu porquinho, cai. Meu Deus! Ó, ó, gostaram do meu capacete do futuro? Resolveu choverão. Não, tá feio demais, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Olha aqui, ó, Cronin, você já contou pra ele? Eu contei pra ele o básico, o Slipinho. O que que você já contou? Olha, eu contei pra ele da galinha do futuro, né, que já existe, e também que tem como a gente fazer um zumbi. Tem sim, velho. Pra isso a gente precisa de pegar... Qual que é o nome daquela pedra do Doron, né? Obsidian, a gente precisa de pegar o Obsidian pra fazer um portal. O que que vocês querem... Ah, meu pai do céu, fazer um portal... Aí depois a gente vai pegar o zumbi, vai fazer o zumbi e atravessar o portal e automaticamente o zumbi virará o zumbi do futuro. Ai, me... Ai, me... Não é possível que... Ah, cara, eu tô... Tô duvidando aqui. Só de atravessar um zumbi pelo portal do Nether, ele pode virar um zumbi do futuro. Meu Deus do céu. Vamos fazer esse tal, eu tenho 100% de certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos atrás de Obsidian, vamos fazer Obsidian, e eu quero ver, eu quero ver se vai dar certo esse negócio mesmo comigo, meu pai do céu. Quem tem picareta? Quem tem balde? Ó, tem ferro ali embaixo. Eita, nós que tá pegando fogo e tudo, mano. Vai, vai, vai. Eu tenho seis baldes comigo, gente. Quem que é balde? Você tem balde aí? Então, então, pega... Manda balde aí, manda balde, manda balde. Toma, toma, sleep, joga isso aqui atrás. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu já sei, já sei. Ó, se liga nessa, mano. Ó, sai. Vamos ver... Ai, meu Deus, por que você fez isso? Sei, sleep, joga. Você tá... O que acontece se eu tacar água aqui? Olha aqui, Iaguinho. Ó, 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 vamos ver. Ó, mano do céu, vocês estão duvidando de mim, rapaz? Ó, ai, meu Deus, agora eu tô cheio de água aqui, mano. Pera, eu vou te ajudar. Pronto. Aí, boa, bro, crone. Esse é o cara. E agora, gente, eu tenho a solução pra nossa vida. Por quê? Você tem, deixa eu pensar, você tem uma pá. Vou te dar um pasada na cara, um balde. Não, não, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, tá. Eu tô parando de fazer um... Alguém, alguém tem picareta aí pra... Mas que que vocês estavam fazendo aqui? Eu trouxe uma picareta super linda e maravilhosa. Mas que picareta? Minha picareta é minha, eu tenho... Onde você comprou isso, rapaz? Eu comprei ela no Mercado Livre, olha como ela é boa. Meu Deus, ela até... Cadê? Ai, quase... Cheguei. Olha aqui, eu comprei. Meu Deus, ele colocou de volta o bisídeo. Vai, para com isso. Vamos, vamos. Vai, vamos lá, vamos. Vamos lá. Eu vou te emprestar, Iaguinho. Muito obrigado. Vamos quebrar. Quebra a água que dá certo. Para, para de fazer certo. Quebra pra não pegar fogo. Meu Deus do céu, pera aí. Vai, sem enrolação, sem gracinha os dois. Vamos pegar. Cadê, cadê, cadê? Oi, Iago. Oi. Quebra aqui, ó, dentro da água assim, ó. Porque aí se for queimar o bisídeo, não queima não. Vamos ver, vamos ver. Oh, não é que ele sabe das coisas mesmo? Ih, velho, é que nós é... Que nós é... O Mine Man conhece? É eu. Ah, mas não quebra, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, ó. Não pode quebrar com ser dentro da água, entendeu? Ah, esse Slip tá... Oh, alguém sabe quantas... Quantas precisam? Quantas obsídias precisam? Seja dez. Dez. Dez? Meu Deus do céu. Quebra aqui, Iagão. Ai, meu Deus do céu, quase cai na lava, mano. Iago, mano, quebra aqui. Oi. Pera aí. Aonde, aonde? Pega a super picareta, mano, quebra aqui. Cadê? Ai. Quase, mano. Vai, vai, Slip Jogos. Caramba. Ó. Nove, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma essa aqui. Pronto, dez, dez. Alguém sabe montar o portal do Nether? Eu. O Slip. Então monta direito, viu? Me dá-me aos obsídias, me dá-me aos obsídias. Monta aqui mesmo? Não, não, não. Vou montar aqui não, porque vamos montar ali perto de casa. Venha, venha. Venha. Cadê? Aqui, pode ser aqui, ó. Monta aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Monta aqui. Cadê aos obsídias? Ó, seu cabeçudo. Cabeça. Fangaré. Meu Deus. Vai. Aí. Eita, já montou. Já montou errado, já. Já montou errado. Sério mesmo? Não. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tô brincando com você. Tá nada. Meu pai do céu. O que que vocês... Vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar. Vai ter que... Mirar a picareta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa, ele já gastou quase as dez, meu. É um mito, mano. Tem como fazer portal grande, não tem? Tem, mas a gente só pegou dez, seu cabeçudo. Não, é isso. Tem que quebrar. Ó, aqui, ó. Essa daqui, ó. Para, velho. Para, calma. Quebra isso aqui de baixo, ó. Ele tá ficando bravo, mano. Ó, quebra isso aqui. Não precisa, velho, pra fazer um portal... Quebra aqui. Ah, ó, ó. Sem brigar, sem brigar, que vocês estão parecendo cão e gato. Vai. Quebra aí. Ó, põe aqui agora. Agora sobe, sobe. Agora põe em cima. Sobe, sobe. Aí, ó. Aí, rapaz. Menino esperto. Agora vai precisar de flint. Flint, eu tenho aqui... Eu tenho um isqueiro aqui. Vamos pegar o isqueiro. O cabô, Ia, que cê sabe, né? O quê? O cabô já não, cê sabe, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, vai, vai. Cadê o resto? Pera, tem que colocar aqui sim, não é? É, assim mesmo. Isso, menino esperto. Agora derruba ele. Pronto. Eu tô com ele mesmo. Fechou, ó. Deixa eu colocar de volta lá. Deixa eu colocar de volta aqui. Bro... Já tá... Já tá à noite? Meu... Agora... Caraca, velho. Já tá de longe. Tem que tomar cuidado, hein? Olha o zumbi. Olha o zumbi. Não, não, não. Sai, sai. Sai. Ai, meu Deus do céu. O que... Cai. Não. Sai, sai. Meu Deus do céu. O zumbi tá atrás do Iago. Não, não, não. Alguém tira esse zumbi de mim. Sai. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Olha, Iago. Você nem passa aquele bolo portal. Deixa eu ir. Ó. Não, não. Alguém bate nele. Pelo amor de Deus. Pronto. Vem cá. Vou passar com ele. Pode? Passa. Ah, eu não sei se vai dar certo isso, não. Vamos ver. Ai, caramba. Eita. Ai. Mano. Meu Deus. E não é que ele virou um... Uh. Como é que ele virou? Vem, zumbi, hulga. Meu. Ele está no futuro. Ele virou um zumbi no futuro. Pega. Ele é muito mal, mano. Olha o tamanho dele. Vem cá. Queen, traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Será que ele derrete? Faz ele. Meu Deus. Olha lá. Vem cá, crono. Fica. Joga ele na lava. Joga ele na lava. Joga ele na lava. Meu. Sai. Sai. Pig pong. Pig pong de zumbi. Pig pong de zumbi, mano. Eita, nós. Oh. Alguém tem espada aí. Alguém tem espada. Meu Deus. Isso é uma picareta. Ela é forte. Isso aqui é. Eu vou pegar o flint aqui. Eu vou tacar fogo nele, mano. Pega. Pega a picareta. Pega a picareta. Bate nele. Bate nele. Bate nele, mano. Moçada. Eu sou muito forte. Falei. Meu. Não é que esse negócio... Não é que esse negócio dá certo mesmo, cara? Vamos fazer. Vamos fazer. Não, não, não. Não, não. Não quero isso aí. Não quero saber mais disso, não, cara. Não, não, não. Acabou. Agora vocês têm uma missão. Qual? Todo mundo vai pegar areia pra fazer vida pra mim, porque eu não vou dormir aqui com um monte de pernilongo, não. Eu vou embora. Tchau. Vamos com o nome. Não, não. Pera, pera, pera aí. Pera, vou consertar pra você. Não. Como é que eu vou quebrar isso aqui agora, se eu não tenho a picareta de diamante? Para. Para de colocar o bisete aí. Não. Ah, não. Não. Ah, meu Deus. Parou. Pode que ele colocou o bisete. Tá bom. Ah, vocês me pagam, viu? Vocês me pagam. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que pegar areia pra fazer vida pra minha cara. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Até mais. E volta aqui, Slip.